O poeta José Emílio Pacheco morreu domingo aos 74 anos em um hospital na cidade do México. Vencedor do Prêmio Cervantes 2009, o escritor, que era um dos mais queridos do país, foi internado no sábado por motivos não divulgados. Um dia depois, não resistiu a uma parada cardiorrespiratória. Pacheco foi um dos escritores mexicanos mais admirados pela simplicidade e descrição, além da extensa e elogiada obra poética. Um de seus trabalhos mais lidos foi o romance Batalhas em Desierto, de 1981. Reconhecido pelo jeito franco e humilde, recebeu também o Prêmio Reina Sofia de Poesia Ibero-Americana.